Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Matheus, a gente vai estar fazendo uma corrida aqui no Projeto Cars 2, certo? Aqui eu estou começando uma nova série, que é a da Lamborghini Super Troféu, um campeonato aí que é organizado aí com umas versões modificadas da Lamborghini Huracan, é tipo uma Lamborghini Huracan com algumas modificações para, vamos dizer, deixá-la legalizada para a corrida, né? Então ela vem aí com kit aéreo, gaiola de proteção, entre outras coisinhas aí, mas é basicamente uma Lamborghini Huracan adaptada para a corrida e é um campeonatinho aí com sete corridas que a gente vai estar correndo aí no Projeto Cars 2. Eu já fiz a tonagem dela, em outro episódio a gente mostra essa tonagem e a primeira etapa a gente vai fazer aqui no Autórdão Internacional do Algarve. Então eu estou jogando aqui o... eu não sei se na vida real é essa duração real da corrida, né? Mas aqui no jogo a duração máxima era 500 minutos, então a gente vai jogar corrida inteira, certo? Então eu já fiz a qualificação, a gente vai largar em primeiro aqui e é isso aí. Então a gente vai começar aqui... Corrida aqui, sempre manter a velocidade ideal. Eu vou usar a velocidade limite aqui para a corrida largada em movimento, que aqui no caso o jogo é 75 km por hora para mim, ou 120 km por hora. E agora, vamos. Então vamos lá para a corrida agora. Largar em movimento aqui para essa classe, né? Vamos manter aqui sempre abaixo dos 75 km por hora, que é o que o jogo pede, é o limite, né? 120 km por hora para largar em movimento. Vamos manter aqui para não ultrapassar. Quando é o Luiz Verde a gente pode ir. Vamos. Luiz Verde. Bora lá. Tomar cuidado aqui bastante na primeira curva. Novamente aí eu deixo aí o olheiro ligado para me indicar a posição na pista, de onde os meus adversários estão. Essa ideia é muito bom, eu acho bastante útil para evitar aí que a gente colida com outros carros. Outra curiosidade aqui é que a Lamborghini Huracan aqui nessa categoria ela não é 4x4, né? Como é o carro de rua original. Ela é tração traseira. E por sinal é um carro que é bastante arisco, né? No caso eu tive que tunar bem aí o diferencial dela, para justamente evitar essas traseiradas aí na saída de curva. Então, como vocês podem ver aqui, esse aí é o circuito do Algarve, em Portugal. Um circuito que tem bastante elevação. Eu particularmente gosto, eu acho bastante interessante esse circuito. Opa, bastante cuidado aqui. Você tem que tomar muito cuidado com essas alterações de elevação do circuito, né? Porque nessas elevações é muito fácil você rodar o carro, né? Se você acelerar demais, então se você frear demais, é muito fácil você desbalancear o carro e acabar jogando a sua corrida fora aí. Então, sempre tirar um pouquinho do acelerador nessas elevações aí que o circuito apresenta. Para o carro ele conseguir grudar no chão bem. E principalmente nas saídas de curva você não rodar o carro. Mas vamos lá. Vamos aí com um pouquinho de pressão aí do segundo colocado. Acabei feando um pouquinho tarde. Quase me passou aqui. A gente conseguiu manter a dianteira aí. Fechar bem aqui a curva. Vamos lá. Essas curvas que você tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil você rodar o carro. Vocês podem ver do lado direito ali como que eu estou acelerando o carro. Vocês podem ver que em muitos momentos eu não estou ali com o pé 100% no acelerador. Você pode ver a maioria dos momentos que eu não estou com o pé 100% no acelerador é quando tem essas mudanças de elevação. Que é onde, pelo menos quando eu estava treinando, eu vou rodar o carro muito fácil. Aqui nessa primeira curva que é importante sempre frear na hora que estiver descendo, porque aí você mantém a estabilidade do seu carro. Porque quando você freia muito forte assim, todo o peso do seu carro vai sendo transferido para frente. Então, se você está ali embicando o seu carro para baixo, é um pouco mais fácil de você deixar ele estável. Você também consegue frear melhor, né? De novo aqui, acabei freando um pouco tarde demais. Outra técnica também que você pode usar para evitar o seu carro rodar é você fazer o... Você trocar de marchas, né, antecipadamente. Então, aí, ó. Quase perdi o carro agora. Mas vamos lá. Se você trocar de marcha antecipadamente, né, que aí você... Reduz um pouco o torque inicial. Acho que eu levei um toque ali por trás. Mas vamos lá. Não deu nenhum dano. Vamos começar aqui fazendo uma estratégia aqui para a gente... Espremer ele aqui na saída aqui. Vamos manter por dentro aqui. Ele vai tentar vir por dentro. Desistiu. Estamos levando o ataque aí do segundo colocado, mas a gente está conseguindo se manter aqui. Aparentemente, parece que a inteligência artificial está com um pouco mais de... Ritmo do que é o na corrida. Porém, eles não estão conseguindo me passar. O circuito do Algarve, ele é... Bem estreito, né. É um circuito muito fácil de ultrapassar. Eu diria que as melhores oportunidades de ultrapassar são nesses cotovelo que ele tem. Porque, assim, mesmo por mais que ele seja difícil de ultrapassar, ele... Até que é um circuito relativamente à pista, que não é tão estreito. Dá para você colocar dois carros aí, tranquilo, um do lado do outro. Porém, tem muita curva de alta e é meio difícil você ultrapassar nessas curvas de alta. As curvas de baixo são mais fáceis para você jogar ali por dentro e, quem sabe, ganhar uma posição. Bom, vamos continuar aqui. Essa curvinha aqui é muito fácil de você levantar. Não tem muita atração na olho, parece. Aqui é outro ponto aqui, crucial, que você tem que tomar muito cuidado na frenagem. Porque meio que você tem que frear fazendo a curva e ainda compensar a elevação. Ali naquela curva ali que sobe, meio que eu dou umas pisadas no acelerador para manter o equilíbrio do carro. Como se fosse meio que um ponta-taco. Vamos lá, vamos tentar fazer uma volta rápida aqui para ver se a gente consegue se livrar dessa pressão aí do carro de trás. Se bem que vocês olharem ali no minimapo, ali na direita, meio que está se formando um pelotão aí dos quatro, cinco primeiros colocados. Um engenheiro falando ali que a corrida está bem consistente, mas seria bom a gente fazer um pouco mais de esforço agora para a gente conseguir abrir uma distância aí entre o segundo colocado. O segundo colocado está a um segundo de distância agora. Opa, acabei errando. Vem muito tarde. Essa é uma das curvas que eu acho mais difíceis de frear. Não sei porquê. Não sei porquê. Essas curvas aqui também eu acho muito difíceis, porque aqui quase não tem tração nenhuma. Parece aquela, qual curva, acho que é a curva 3 do Red Bull Ring na Áustria. O que você vê na Fórmula 1, inclusive vai ter uma corrida aí na Fórmula 1 na Áustria em breve. E é uma curva assim como essa daqui também, que é muito comum a galera perder a traseira do carro. A curva também parece que você conhece, meio que vai subindo, né, e você faz a curva. Vamos lá. Parece que nesse último setor aqui, os outros competidores ganham bastante em cima de mim. Vamos fazer uma volta tão boa. Vamos tentar fazer uma volta aqui mais suave. Fica fazendo essa aí de traseira. Ficou bastante cuidado. E aqui, por incrível que pareça, estou jogando até com bastante downforce atrás. Para a gente manter uma instabilidade aí no carro aí, principalmente nas curvas de alto. Vamos tomar bastante cuidado aí na cédula dessa curva. Mais 20 minutos. Vamos lá. A gente está mantendo aí uma consistência boa. Vamos lá. Até aqui, vamos tentar fazer uma volta realmente rápida aí na próxima. Vamos lá. Fazer um tour aqui em Aldar. Saindo aqui do último, da última curva. A gente acelera aqui com o pé todo embaixo. Tentando se sair o máximo do carro. Aqui a gente vai frear aqui no comecinho da descida. A gente reduz a marcha bem agressivamente, né, para segurar o carro. E aqui a gente tem algumas elevações que a gente tem que compensar. Freio aqui. Vocês podem observar que eu estou usando algumas marcas de pneu que tem na pista mesmo como ponto de frenagem. Embora não seja o melhor, né, as marcas estão funcionando aqui para mim. Aqui eu não tenho ponto de frenagem muito bem definido nessa curva, por isso que às vezes eu erro ela. Acabei freando um pouquinho antes, ela vai ter freado alguns metros mais tarde nela. Essa curva tem que tomar cuidado para tirar um pouco do pé acelerador aqui antes dessa. Vim aqui na tranquilidade. Essa curva tem que tomar muito cuidado na saída de curva. Depois que você endireita o carro pode pisar tudo. Aqui você pode fazer quase com o pé todo, basicamente. E frear um pouquinho aqui antes de você chegar em cima do morro. É muito importante você frear antes para essa curva aqui. Endireitou o carro, acelera tudo. Freia um pouquinho antes para você já conseguir dar a entrada na próxima. Na saída de curvas você espera um pouquinho. Aqui você tira um pouco do pé acelerador antes de elevação. Assim que o carro descer você pode voltar a acelerar. É mais ou menos isso. O circuito do Algarve. Parece que a inteligência artificial eles conseguem frear um pouquinho mais tarde do que eu. E é nisso que eles estão ganhando principalmente. Opa. O carro jogou um pouquinho traseiro ali. Acabei cortando ali um pouco ali a chicane. Isso aí é bem aqui. Isso aqui é outra curva que eu freio bem cedo. Eu acho que é uma curva bastante difícil de fazer. Porque meio que você tem que fazer freando ela. E tomando cuidado ali com a aceleração. Mas aqui a gente vai conseguindo contornar bem. O carro saiu um pouco ali. Mais ou menos vamos lá. Solta o acelerador. Acelera tudo de novo aqui. Acabei abrindo demais essa curva. Acho que não vai dar muito bom não. Errei ali na última curva. Então. Talvez a gente não consiga um tempo tão bom. Conseguimos. Então tem bastante tempo para achar ainda. Se eu conseguir fazer aí menos 227 em uma volta que não foi limpa. Opa. Travei as rodas de trás ali. O carro acabou. Saindo de traseira mesmo. Se vão colocar chegou ali perto. Nós vamos lá. Já tem mais metade da corrida ainda. Porque tem também o som total. Vamos lá. Você tem que ser bastante paciente aqui em algumas curvas aqui em Algarve, com acelerador, principalmente essa última aí que eu fiz agora. Acho que é muito fácil rodar o carro aqui, sofrendo um pouco de understeer ali, acabei cortando ali por fora, mas o jogo não me deu penalidade, cortei só um pouquinho então não foi nada grave. Essa curva aqui também, o carro joga bastante de traseira ali na saída, devido a elevação. Fazer a curva aqui bem fechada aqui, acelerando na saída. O importante aqui é você acertar o carro, depois você deixa o carro reto, você consegue acertar a saída fácil até. Deixou o carro reto, acelera tudo na saída. Pronto. Seu carro consegue estacionar bem. Normalmente a regra assim é que você tem que imaginar que o carro não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você virar e acelerar ao mesmo tempo. Dependendo do carro, ele não consegue fazer isso ao mesmo tempo, você vai acabar rodando. Dependendo da pista, da temperatura, enfim, de como o seu carro traciona. Então, a indicação é você fazer uma coisa de cada vez. Primeiro você vira, depois você acelera, ou então primeiro você freia, depois você vira. Se você fazer uma coisa de cada vez, fica mais fácil. Aí conforme você for acostumado, você vai abusando um pouquinho mais do carro. Parece que a gente está perdendo um pouco do grip aí na frente. Não sei porque o jogo me deu esse alerta. Não cortei pista ali, pelo menos que eu tenha visto. Parece que a gente está perdendo um pouquinho do grip na frente. Que é um tanto quanto estranho. Mas vamos lá. O pneu não desgastou tanto para isso. Aqui a gente está correndo com um pneu macio. Justamente porque ele não tem tanto desgaste aqui. E não para você correr somente meia hora. Não vai desgastar tanto. Olha o carro. Travando ali a roda de trás. Quase perdi o carro. Tive que ter uma reação bastante rápida. Por isso que às vezes é meio difícil você comentar e correr. Você precisa ter uma reação muito rápida. Assim quando você percebe que está acontecendo alguma coisa errada. Está um bom cuidado aqui na saída de curva. Está um bom cuidado aqui na saída de curva. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Então vamo lá. E chegou o segundo. Acho que eu vou dar passagem para ele aqui porque não tem muito o que fazeio não tinha como brigar com ele naquela curva ali. Vou tentar aqui jogar por fora, acabei fechando aí o terceiro colocado, vamos ver se a gente consegue buscar o primeiro de novo. Acabou abrindo um pouco de vantagem aí pra mim, mas a gente tem como recuperar. Boa noite. E aí. O que não fizemos é uma volta tão boa agora e vamos tentar melhorar aí, concentrar, só que a gente buscar aí, tem mais 6 minutos, a gente acabou perdendo um pouco de consistência ali, mas dá pra recuperar. Se não ganhar um pouquinho nas primeiras curvas. Vamos fechar a curva aqui. Tem uma saída melhor. Estamos aqui na cola dele agora. Agora vem essa curva aqui que caminha. Consegui acompanhar bem ele até. Essa curva que eu acho que é a mais difícil de fazer. Tentando algo por fora. Mão nela. Vamos ver se a gente consegue pegar algum vácuo aqui na frente. Opa. Acabei forçando ali um pouco a ultrapassagem. Não deu certo. Acabei perdendo mais posições. Agora complicou. Vamos concentrar que a gente consegue passar eles. atracar. Os deus tivis tiveti. Agora... Agora, mais conforme, vamos helicopter. Ui temos a um óleo. Um processo grupos salários e néptimo посúョídicos e parecido nice. 19 minutos. 7 minutos. 5 minutos. 1 minutos. Doe. 1 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 1bas. 2 minutos. 1 minutos. que não fechou aqui, não tinha metade sempre tem uma saída bastante forte dessa última curva em comparação a eles mas são muito difíceis de ultrapassar aqui nesse circuito Opa, parece que eles acabaram se envolvendo ali em algum acidente e consegui passar por fora e aqui voltamos na segunda colocação ainda bem que eles erraram ali, senão vai ficar bastante difícil pra passar aqui nesse circuito vamos ver a gente conseguindo recuperar o primeiro novamente um link back dois links back dois minutos para ir e aqui eu só curtei bastante consegui fechar ali no aipets calca essa bastante deixa eu ver naquela curva ali acho que essa vai ser a última volta vamos ver se a gente consegue fazer outra passagem aí na última volta come on, this guy's just in our way big threats now, let's fight our way past 1 minute to go ufff travei todas as rosas ali pra não bater nele um pouquinho de saída ali pro traseiro vamos ver se a gente tá bem perto dele forçando bastante o carro aqui, essas últimas voltas até deu um pouco de dano a gente tá bem perto dele agora a gente tá bem na cola dele Vou derrapando um pouquinho Acho que não vai dar pra alcançar ele mais Opa, será que vai dar? Vamos tentar por fora aqui Ele fechou por fora, vamos jogar por dentro Da linha de chegada aqui, vamos ver quem consegue E eu passei ele Na última volta Caraca, isso foi bem perto Foi muito próximo essa corrida No finalzinho a gente conseguiu recuperar Está valendo aí Primeiro lugar aqui Acho que já vai ser bom pra começar o campeonato Então eu vou passar essa parte aqui que é uma volta de cooldown Pra gente ficar em primeiro aí Não continue aqui Não fizemos a melhor volta A melhor volta foi aí do quarto colocado Mas assim conseguimos andar bastante Ficamos em primeiro campeonato com 15 pontos O nosso time aqui está em primeiro com 20 Então o meu outro campeonato de equipe aqui terminou em sexto No time Squadra Course E é isso aí pessoal Valeu aí E vamos até a próxima Falou!